Vamos a Brasília conversar com o Gustavo Duvalho, nosso comentarista de economia e política. Ele traz uma avaliação sobre a pesquisa que foi divulgada ontem que aponta queda na aprovação do governo Lula. Bom dia, caros amigos. A notícia relevante de ontem do ponto de vista do governo, seja econômico, seja político, é a divulgação da pesquisa Genial Quest, que revelou queda na aprovação do governo Lula de 54% em dezembro de 2023 para 51% em fevereiro de 2024. E o pior, desaprovação, subiu de 43% para 46%. É a menor diferença entre aprovação e desaprovação das séries históricas. É cinco pontos a diferença. A avaliação do governo Lula só ficou estável na região Nordeste. No Sudeste e no Sul, a desaprovação cresceu e saiu de 39% em agosto de 2023 para 52% e no Sul de 38% para 57%. Nada mais revelando o que aconteceu durante as eleições, ou seja, no Nordeste, o presidente Lula foi extremamente votado, enquanto no Sul-Sudeste ele perdeu. Refletindo também o padrão de votação de 2022, o governo Lula só é aprovado no eleitorado com renda familiar até dois salários mínimos, 61%, o que já era de esperar. Mas a maior diferença entre aprovação e desaprovação foi observada no eleitorado evangélico. Nesse segmento, segundo o colunista Felipe Nunes, o trabalho do presidente Lula chegou a 62% de desaprovação e apenas 35% de aprovação. São 27 pontos de diferença. Isso pode ser, inclusive, reflexo dos comentários do presidente Lula a respeito da guerra Israel a Hamas, porque nós sabemos que o eleitorado evangélico quase na sua totalidade é adepto de Israel.